Sinto mesmo que a pessoa gasta way too much money, tipo na Primark, e traz o quê de útil para a vida? Quase nada. Estou agora aqui a caminho de um belo brunch. Fico aqui num hotel em Olhão, que é o Real Marina. Eu vou-lhe mostrar como é que o brunch é. Eu ainda não tinha vindo a este brunch porque durante o verão, o que acontece principalmente nos brunchs em hotéis, é que eles não estão a funcionar, estão a ver? Então depois voltam à carga ali por volta de Outubro mais ou menos. Então pronto, a pessoa, chegou o momento e eu vim aqui experimentar este brunch. Já estava muito ansiosa para vir experimentar. Outubro Espero que vocês consigam ver a minha cara, que eu não consigo olhar muito bem para vocês porque está um bocado sol. Mas estou agora aqui na parte de fora do hotel. A sério, isto é uma vista fantástica. Eu vou-vos mostrar. Vocês têm vista, sim, para a Ria Formosa aqui em Olhão? A sério. Rapaz, se a imagem ficar queimada é por causa do sol. Mas a vista é fantástica. E depois ainda têm aqui uma bela piscina. O hotel é assim. Portanto, a vista por este lado é assim. E depois a vista daquele lado. É assim. É super, super giro. Estamos agora a voltar. Se vocês ouvirem a água é por causa deste repuxo aqui. Mas pronto, estamos agora a vir do brunch, pessoal. Eu acho que já não como mais hoje. Estava tudo, olha, o hotel é aqui, estão a ver. Estava tudo tão, 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 tão bom. A sério, estava mesmo muito bom. Sabem que vocês querem provar um bocadinho de tudo, mas o vosso estômago já não está a dar para mais. Pronto, foi basicamente o que aconteceu. Mas pronto, pessoal, é assim. Branche aqui no Algarve. Este aqui aconselho muito. Ele tem um preço muito amigável em termos de qualidade, preço e a quantidade de coisas que ele tem no brunch. O preço é mesmo muito amigável e muito justo para o brunch que vocês têm aqui. A sério. Agora sim, com uma carinha um bocadinho mais apresentável. Bom dia! Estou agora a despachar-me por si de casa. Acabei agora de almoçar e vou dar uma volta ao Aqua. Queria ver se encontrava, tipo, uma coisa muito parva. Um popsocket, pessoal. Precisava de encontrar um popsocket porque eu comprei duas capas de telemóvel. Espera aí, vou-vos mostrar. Estas são as duas capas que eu comprei. Esta aqui, assim, a imitar mármore em preta. É linda a capa. E depois esta aqui em silicone, que é um unicórnio. Tipo, how cute is this? Só que eu estou muito habituada a segurar o telemóvel com um popsocket, pessoal. Eu já não sei usar telemóvel, tipo, segurar o telemóvel sem ter o popsocket. É demasiado estranho para mim. Portanto, eu não consigo utilizar esta capa, que é linda de morrer, mas eu não a consigo utilizar no dia-a-dia. Porque tenho sempre medo que o telemóvel vá aqui das mãos porque não tenho o popsocket e já não sinto aquela segurança. Então, tenho mesmo mesmo de encontrar um. Portanto, vou ao Aqua ver se encontro. Vou tentar mostrar-vos o meu outfit de hoje. Não tenho um espelho grande para vos mostrar, desculpem. Mas é basicamente. Tem esta blusinha de malha, que tem esta gola assim em folhos. E depois as mangas também são assim, tipo, à boca de cinto. Estão a ver? Ela é, se eu não me engano, da H&M, do inverno passado, atenção. E depois tem este macacão de bombazino. Não sei se vocês conseguem ver o detalhe, mas ele é de bombazino, tipo, azul muito escuro, praticamente preto. Mas é um azul muito, muito escuro. Da Bershka, que é deste ano. É assim. Super, super cute. Depois, os meus sapatos para hoje são estes assim. Assim, em tons tipo pastéis. Eles são da Seaside. E depois, os meus sapatos para hoje são estes assim. E depois, os meus sapatos para hoje são estes assim. Bom, lhe, lhe. Bom, lhe, lhe. Bom, lhe, lhe. Bom, ontem eu não vos cheguei a mostrar o que é que eu comprei. Na verdade, eu disse-vos que eu ia à procura de um popsocket para poder usar na capa do meu telemóvel. E o popsocket foi a única coisa que eu não trouxe. Corri às lojas todos dos shoppings, tipo, aquelas lojas de capas, telemóveis e tudo mais. nenhuma tinha popsockets, vários tinham popsockets, mas nenhuma tinha popsockets, tipo todo liso, preto, super básico, super simples, sombra de ver, era tudo com bonecada, era tudo cheio de, enfim, cores e etc. E eu quero uma cerimônia básica e não conseguia encontrar. Então pronto, a pessoa acabou por ir aonde? À Primark. Sinto mesmo que a pessoa gasta way too much money, tipo, na Primark e traz o quê de útil para a vida? Quase nada. Mas pronto, eu vou-vos mostrar as coisas que eu trouxe, vai vir aqui, momento mini haul. Para começar, eu trouxe a camisola que eu tenho vestida, peraí, vou tentar mostrar-vos melhor. A camisola é assim, estão a ver, é uma camisola de Natal, tem aqui uma rena, isto aqui é mesmo pelinho, este narizinho sai, estão a ver, este tem assim em pompom, ela é vermelha, super natalícia, super super gira, por acaso é uma das coisas preferidas que comprei lá, ela é de sexo masculino, ok? É de homem, é o tamanho M, mas eu acho que até nem está assim tão mal quanto isso para o tamanho M. Eu não trouxe mais pequeno porque não havia e eles já não iam receber mais, portanto, tive que trazer o M, era o mais pequeno que havia por lá e achei que, opá, na verdade, não faz muito mal porque eu não vou usar esta blusa para ir sair ou para ir trabalhar, eu vou usar esta blusa para o Natal, estar em casa com a família e ir visitar familiares, portanto, eu acho que o tamanho até está bastante ok, está um bocadinho oversized, mas não é aquela coisa demasiado flagrante. Então, achei esta camisola super fixe. Depois, trouxe também este cascol amarelo, que é a minha cor preferida, tipo, não lhe consegui resistir, ele é assim, tipo, super, super assim, farfalhudo, super, super fofinho, é super macio para casa ao toque, é mesmo muito fixe este cascol. Depois, outra das minhas cenas preferidas foi, mas Harry Potter, como assim? Está aí, vamos mostrar melhor. As meias que eu trouxe são três pares, um deles é assim com o Harry, estão a ver? Estas meias são daquelas um bocadinho maiores, pessoal, atenção. Mas uma delas é assim com o Harry e é super interessante porque quando eu as abri eu não sabia, mas elas têm frases na parte de trás das meias, na parte da frente têm assim e depois na parte de trás tem uma frase. No caso da do Harry tem aquela frase que ele diz no terceiro livro de eu juro solenemente não fazer nada de bom para o mapa salteador se revelar e mostrar o que está lá dentro. O segundo par de meias é do Ron, a parte da frente, lá está, tem assim o Ron e depois na parte de trás também tem uma frase que é uma frase que ele diz no segundo livro, quando eles vão para a floresta negra, tipo, seguir as aranhas, ele pergunta porquê? Porquê é que tem que ser as aranhas? Porquê é que não pode seguir as borboletas? Pronto. Essa é a frase que está aqui, acaba por ser uma frase muito icónica do Ron e depois o terceiro par é com o Dumbledore, a parte da frente, lá está, é assim com o Dumbledore e a parte de trás, obviamente, também tem uma frase e um dos dizeres que o Dumbledore disse durante os filmes do Harry Potter. Portanto, ó pá, a sério, achei estas meias super, super fofas e ainda por cima terem a frase na parte de trás é um bónus de fofice. Mas calma, a pessoa trouxe ainda mais meias do Harry Potter, não fica por aqui, tipo, a sério. Eu conheço cenas do Harry Potter, assim, simplesmente, tipo, take my money. Faço-me completamente quando vejo-se nas Harry Potter, portanto, eu trouxe mais meias. As outras meias que eu trouxe são assim, ou seja, estas já são sempre pequeninas, são aquelas meias tipo bailarina, sabem? E um dos pares é assim, elas também vinham três pares, num packzinho, era um pack de três pares. Um deles é assim, com os óculos do Harry com a cicatriz. O outro par é assim com o símbolo de Hogwarts e depois ainda tem um outro par que, na verdade, ele deve estar já álguros na gaveta das meias, que é com o símbolo da plataforma 9 e 3 quartos. Trouxe algumas coisas para experimentar. Eu trouxe duas embalagens, na verdade, para experimentar e a pessoa traz logo duas embalagens. Mas pronto, trouxe estes discos de algodão da Primark, que são os grandes. Eu tenho os pequeninos e, assim, não gosto nem odeio. São muito diferentes, sabem? É de género, ok, tipo, mas já ouvi falar bem destes discos grandes. Há pessoal que diz que não gosta dos discos pequenos e que gosta dos discos grandes. Portanto, eu decidi trazer. Custa um euro a cada embalagem e eu trouxe duas porque... não sei. Uma das cenas que eu estou também bem excited para usar e que estava lá são estes colares com os vários signos. Pessoal, vocês têm lá colares com os vários signos e eu achei isto super interessante. Este aqui custa três euros e, pronto, tem o meu signo, que é touro. Ainda não o tirei daqui, ainda não o experimentei. Mas ele tem e parece ser assim muito, muito pequenino. Espero que não sejam daquelas coisas assim muito... muito coladas ao pescoço, mas eu depois experimentei e mostro-vos. Depois trouxe isto aqui que suscitou muita curiosidade, na verdade, porque diz que são três, tipo, toalhas desmaquilhantes reutilizáveis. Vêm aqui três. Em que, simplesmente, vocês tiram a vossa maquilhagem só com água. Devem passar isto por água ou ensupar isto em água ou não sei muito bem. E depois tiramos a nossa maquilhagem só com água utilizando estas toalhas que, neste caso, vêm em três. Eu não sei muito bem como é que isto funciona. Não sei se depois temos de lavar a toalha. Dudo-se que sim, não é? Mas se isto realmente for eficaz, pessoal, eu acho que é uma excelente ideia para não usarmos distalgue não, não estarmos a usar necessariamente desmaquilhantes e etc na nossa cara. Se realmente isto funcionar só com água, tipo, estamos a desmaquilhar-nos só com água. Estão a ver? Tipo, que magia é essa? Não sei. Mas vou experimentar e depois... Até posso, talvez aqui em vlog ou assim, até vos posso mostrar quando estiver a experimentar e dar-vos a minha opinião. Mas achei esta ideia muito interessante. Por fim, eu trouxe este pequezinho aqui que são três pincéis. Ele custa 3,5€. Estes pincéis são... opá, eles são bastante fininhos. Ele aqui até diz que são para lábio porque eles são mesmo muito fininhos. Mas eu trouxe isto com o intuito de usar com o eyeliner porque o meu pincel de eyeliner está nas últimas. E opá, como estes aqui são fininhos eu vou testar. Pronto, momento mini haul terminado. Isto foi tudo o que eu trouxe da Primark. Não consigo, não consigo ir à Primark e não trazer nada. Bom dia pessoal. Na verdade já é boa tarde. Bem, na verdade já é quase boa noite que o sol já se pôs praticamente. Desculpem a minha falta de cabelo mas tipo, na verdade eu tenho aqui um apanhado que na verdade eu acho que está bastante giro. Estou bem proud. Só que pronto, sempre que eu ponho o cabelo acaba por parecer que eu não tenho cabelo. Mas tem, ele está apanhado aqui. Eu acho que até está bastante cute. Mas pronto, estou a fazer este clip para terminar este vlog porque já comecei outro e eu não quero que este fique muito gigante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem e gostam que eu continue a fazer o vlog, não se esqueçam de deixar o vosso like também neste vídeo para eu ter noção do feedback. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal e de me seguir no Instagram, ok? E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!